Nesse vídeo nós vamos falar sobre Fluxus. George Maciunas, em 1931 a 1878, cria na década de 60 o termo Fluxus, originalmente criada para um festival em Webstein, na Alemanha, e para a revista Oficial. Então, George Maciunas, lituano, radicado americano, ele tinha passado pela Alemanha e nos Estados Unidos, ele era totalmente contra essa arte comercial, ele era contra a arte abstrata, ele era contra esse movimento de arte que existe. Então, ele queria fazer uma arte que fosse uma fácil compreensão, uma arte espontânea, então ele decidiu com várias outras pessoas, ele decidiu formar um grupo, e esse grupo ele queria fazer, usando a performance, a happening, que ele achava que era o mais fácil de compreensão de várias massas, ele decidiu fazer várias intervenções dessa forma. Daí, ele relançou uma revista, que o nome dessa revista é a revista Fluxus, Fluxus vem do termo exatamente da renovação de curso no Rio, essa coisa da renovação contínua, e ele acabou fazendo essa revista para registrar esses movimentos, e acabou pegando o nome do grupo como Movimento Fluxus, e se tornou internacionalmente conhecido. E nós temos a fala da Lanca Prove, ele simplifica o pensamento Fluxus, o artista hoje não tem mais que dizer, eu sou um pintor, um poeta, um dançarina, ele é simplesmente um artista, todas as instâncias da vida se abrirão para ele. Então, a Lanca Prove, que ele acabou se tornando a segunda leva do Grupo Fluxus, ele veio fazer parte do Grupo Fluxus, além de professor de artista, ele tinha essa visão de que o artista agora, da idade contemporânea, ele não pode ser só pintor, só música, ele pode utilizar várias linguagens. E o Movimento Fluxus fez isso. Ele utiliza o happening, utiliza a performance, utiliza as artes visuais, a música, o teatro, ele utiliza tudo junto, num rojo só, para transmitir uma coisa muito clara para a pessoa, para que a pessoa tenha uma fácil compreensão. Então, as múltiplas linguagens, elas se unem exatamente para trazer a mensagem interpretativa, a mensagem que vai expressar alguma mensagem para o público em si. E nós temos o Grupo Mantendo a Tradição de Publicar Manifesto, nelevia colagem da definição da palavra latina Fluxus, no dicionário e algumas citações da palavra animacionas. Ou seja, como a arte tradicional tinha o Manifesto, que é um documento que você fala no que você acredita, o Fluxus, que se intitulava uma anti-arte, que ele era contra a arte comercial, contra a arte abstrata, ele fez também o Manifesto exatamente para poder concorrer no mesmo patamar. Então, ele queria entrar num protesto contra a arte, então ele entrou pelo mesmo caminho da arte tradicional, e ele fez esse Manifesto trazendo a sua ideia. Então, nesse Manifesto, ele fala o seguinte, livre-se da burguesia, livre-se da arte comercial, livre-se da arte abstrata da imitação, e a realidade artística tem que ser compreendida por todos. Isso ele deixou bem claro, que ele não concordava com a arte que teria sido vendida, porque a arte que é uma coisa espontânea, ele não concordava com o abstrato, porque com o abstrato a pessoa teria que ter uma compreensão mais profunda para poder ter um entendimento, ele acha que a arte tinha que ser uma coisa interpretada por todos, e ele queria uma livre expressão que fosse uma coisa espontânea, que não fosse uma coisa forçada, não previamente falada, mas uma coisa que surgisse a um acaso que pudesse dar exatamente essa liberdade interpretativa para a pessoa que está lá. Então nós vimos que a ação expressiva do grupo de origem é o termo arte conceitual por meio do filósofo e artista Henry Flink, em 61. Lembrando a vocês que o Red Mage, lá do grupo da Thais, que era um objeto que tinha uma ideia sobre esse objeto, que foi a grande ideia de Marcelo Duchamp, já existia há muito tempo, e essa ideia foi utilizada pelo Fluxus. Pegou um objeto e colocou uma ideia em cima disso, então a obra de arte é a sua ideia. E o Henry Flink vendo isso, ele deu um nome para esse de arte conceitual. Então esse termo arte conceitual foi muito usado pelo Fluxus e ele exatamente fazia isso. Por exemplo, essa obra aqui, Bienal de 1983, a 17ª Bienal de São Paulo, nós temos ali o Dizê-lhe falando, a arte é comercial, é um produto, por que vender, vou comprar para as meninas, e a pessoa do grupo Fluxus, ela dorme. Então está dizendo assim, que a arte está dormindo, a arte expressiva, enquanto a arte comercial está lá se anunciando, se vendendo. É exatamente essa mensagem que ele está dando, uma coisa de fácil compreensão que qualquer um pode entender. Ok? Nesse vídeo nós falamos sobre fluxos, espero que vocês tenham gostado, até breve. Tchau, tchau.